Baby squirrel use a sexy motherfucker Gente, pessoas, galeras, meninos e meninas Ladies and gentlemen Querido telespectador Ai Jesus Galera, falando sério, meu pai me botou pra ser youtuber Eu quero ver o que vai dar isso aqui Eu não sou muito comportada Pra quem me conhece, eu sou bem maluca Então é o meu jeito de ser E meu pai tá querendo me explorar, sabe? Ele disse que é pra eu botar meus micos no youtube Só que ele quer que eu faça tudo diferente Eu falo que não vai dar certo Mas ele disse que ele que manda Então vocês me ajudam, combinado? Eu não sei nem como começar Eu vi que todo youtuber tem um jeito de abrir seus vídeos Então eu vou fazer uns ensaios aqui, tá? Então não liguem Gente, eu sou a Nicole Tenho 16 anos Eu sou versátil Eu danço Eu canto Faço imitação Dublagens Dublagem não Lip sync Vamos ver outro jeito, gente Porque não tá dando Oi galera, eu sou a Nicole Eu tenho 15 anos e já... Deixa aqui Querido telespectador Próximo Ladies and gentlemen I'm Nicole Louise Que merda Puta que pariu Eu falei merda Caralho Eu falei puta que pariu Eu não queria ser freira mesmo Amém Pronto gente Eu não vou começar Vou sem começo mesmo Então eu vou começar colocando Slip sync É dublagem Eu adoro Acho que vocês vão gostar Então é isso aí gente Espero que vocês gostem do vídeo Porque é meu primeiro vídeo Então foi bem aleatório Então se inscreva É aqui? Eu não sei se é desse lado ou desse lado aqui Tanto faz Dá o likezinho E até o próximo vídeo Tchau Tchau